Bom dia, tudo bom? Tô indo ali no mercado comprar umas coisinhas Olha quem veio me visitar novamente O que que a gente vai ter pra hoje? Hoje vamos fazer uma maminha de panela Uma loz, um legume ou uma salada Fazer as compras Produtos limpeza, sabão, amacianos Fazer uma super franchina Ficar tudo cheiroso Quando você vem a casa, tá zona ou tá de 0 a 10 de zona? Quanto ela fica quando você vem? Zero, tudo de zona Então é 10 A casa fica esperando a gente bem bagunçada Bem bagunçada, é verdade Enfim, ela tem vindo duas vezes por semana aqui É o suficiente pra eu bagunçar pouco, né? É, pra bagunçar pouco, pra não trabalhar muito Antes era uma vez a cada 15 E quando você chegava, tava isso que eu limpava a casa, hein? Aí eu vou aproveitar, vou mandar um beijo pro Santiago Quem é o Santiago? É o meu sobrinho Ele é muito teu fã Ele toda a turminha de Silveira e de Bauruiri Aí sim, fechou E adivinha o que eu comprei? Vai chegar hoje Comprei um freezer pra eu não precisar mais sair pra comer toda hora, tá ligado? Tipo, durante a semana eu como em casa É um freezerzinho de 3 andares Congelador, na verdade Aí eu vou comprar bastante comida Bastante alimento pra já fazer os pratos A gente congelando e durante a semana eu ir descongelando Entendeu? Aí vai ser tipo comidinha caseira Congelada pra eu ir comendo aos poucos Esperar esse freezer chegar Aí quando a já vier de novo Ela consegue fazer todos esses pratos pra mim Pra eu ir comendo Bom, cheguei Compras feitas Eba Chego em casa e olha o que chegou Olha lá Tá aí o freezer Aí na medida Olha lá Né? É Maravilha Não tem Opa aí ó Chego em casa Vamos lá Cris Um pacote de trigo Jandira deixou uma listinha aqui pra mim Por quê? Eu tinha 3 compromissos hoje na rua E nesse meio tempo eu comprei umas embalagens Pra gente fazer esses pratos de comida e congelá-los Um adaptador de tomada Porque eu tô precisando pra colocar essa porra nesse freezer Temos embalagem grande Para porções maiores Quando o Christian está com bastante fome Tá gelado essa porra aqui já Eu gastei uma grana alta Razoavelmente alta nesse freezer Mas vai ser uma economia fodida em restaurante Porque se você for pensar Uma conta média de restaurante aqui em São Paulo Com um refri ou um suco Enfim dá uns 50 reais 40 Aí você vai Você come todo dia fora Almoço e jantar 40, 80 80 por dia Em 10 dias você já fez 800 reais O freezer custou 900 e pouco Em 10 dias eu compro um freezer Compro os ingredientes no mercado Administração de morar sozinho com o Christian Figueiredo Pra você que tá pensando em morar sozinho Aprenda comigo Eu gastei no mercado hoje em torno de 110 reais Mas tem comida pra 3 dias Além do almoço que a Jandira fez hoje Que vai dar pra almoço e jantar por uns 2 dias Mas hoje eu comprei Coisas pro café da manhã Produtos de limpeza que vão durar um mês Não sei porque eu falei tanto pra falar que valeu a pena comprar um freezer Tá meio óbvio que valeu a pena Mas eu só quis falar muito Desculpe gente Eu falo, eu falo Tá bom? Então para Para de me encher o saco Ah, o Christian falou demais pra falar que o freezer valeu a pena Valeu a pena o freezer Tá bom? Pronto, tá explicado Tchau Adeus Tchanananana Tá Delícia Eu adoro colocar o arroz em potinhos assim Aí quando eu viro no prato ele fica nesse formato da hora Aí eu pego toda essa carne que a Jandira deixou na geladeira Que ela achou que eu ia consumir em 2 dias E vou consumir tudo agora à noite Porque eu estou morrendo de fome Eita porra São 10 pedaços de carne? São 10 pedaços de carne Mas eu aguento Vou aguentar porque eu estou com fome Entendeu? Carne Carne Ela quer carne 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 de panela 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 Que ela quer carne de panela Que nem eu quer Enquanto a comida esquenta Eu vou me despirar de vocês Dar um Dar um grande beijo Do loucão Para todos vocês Um beijo de Christian Figueiredo No coraçãozinho de vocês aí de casa E até amanhã O dia vai se encerrar hoje um pouco mais cedo Com poucas atividades do dia O negócio apita né Meia noite pra mim é cedo Meu dia Estar começando meia noite Geralmente É que amanhã eu tenho que acordar cedo E pra mim 8 horas da manhã É cedo pra acordar Então não me enche o saco Comida ficou pronta Aí acorda e mais um dia começa Só que amanhã eu vou gravar cedo Lá com o pessoalzinho do Panics E amanhã vai ser divertido Que eu vou gravar minha primeira matéria Externa A gente vai fazer aquele joguinho muito louco E aí eu sempre me ferro Na rua Eu sugeri a pauta Ela foi aprovada Então a gente vai fazer essa brincadeira Muito louca na rua Vamos aloprar a galera na rua O povo que nem sabe que brincadeira que é Vai tá lá Não, mas o que a gente vai fazer Pá, se fode trouxa A gente vai gravar de manhã O que a gente quer pegar Vamos ver Delícia A gente quer pegar a saída de faculdade De escola E essa faculdade que a gente vai lá na frente Gravar O sinal de saída é 11 horas da manhã Então a gente tem que chegar lá Já tá tudo pronto A partir das 10 Já tá tudo aqui Vamos gravar Então 11 horas a gente tem que tá na área Lá pra fazer a brincadeira funcionar Se não funcionar A sugestão de pauta foi minha A ideia da brincadeira na rua foi minha Se der errado Quem vai se fuder sou eu Então tá tudo certo né Um grande beijo Pra todos vocês Vou comer Assistir um pouco de seriado Que eu gosto Se assiste seriado jantando E vou capotar Porque amanhã é um dia que começa a ser Tá bom Até amanhã galera Um grande beijo pra todos vocês Nos vemos Falou Tchau Fui Uh É Porra não abre Bom dia galera Eu não tô acostumado com esses horários cedo assim não Não gosto da luz do dia Saia Direi vampiro Saia luz Vou voltar pro meu habitat Uh Escura Bom pessoal Já chegou aí pra me buscar E eu nem me troquei ainda De pijama Partiu Tô com sono Com frio Com fome E com sono Que é prioridade Na lista de sentimentos Ó quem tá aqui galera Voltou Tá sempre voltando pra se fuder Pra variar um pouco né Onde a gente tá aqui Fiz alguma coisa boa Nós tamo aqui Do lado do Mackenzie Brincar com umas universitárias Pouquinho diferente Deixar as ricaças De boa né Com cagadas universitárias Então fiquem ligados Valeu galera Beijo Até já Qual é o seu nome? Meu nome é Renê Saldiva Fã aqui do Cristiano Ele falou que era fã Eu não botei muita fé Falei Não sei Não sei muito bem Aí ele falou o que? O que você falou aí? Eu falei ó Tem uma prova aqui Definitiva que eu sou seu fã Igualzinha a minha Igualzinha a sua De verdade Não que eu achei o máximo Essa câmera aqui Realmente É boa né E olha E você nunca falou modelo Eu procurei até achar Achar Aí sim E eu vou aproveitar aqui Vou te dar um presentinho Pra você carregar sua câmera Opa Aí sim Eu não tenho capa A minha quebra sempre Breaking hearts No keys Push the start Yeah I can't find mommy Where is she? Everybody is busy Cheguei gente Não filmei tanto Mas garanto pra vocês Que foi bem correria E eu tô bem contente Que foi minha primeira externa Tipo Realmente como Condutor do programa Digamos assim Eu fiz dupla com bola Mas a gente fez um bate e volta Legal Alô Prama a galera Lá da faculdade Foi foda demais Vamos ver agora na edição Se fica como eu pensei Vamos descobrir domingo E é isso Agora tô em casa Peguei ali na portaria Cês sabem que eu gosto de óculos Rick amigo meu lá de Miami Eu tenho uma pequena parte da família Que tá morando lá em Miami E eles são amigos dessa família E tem o Rick Também me assiste lá de Miami E ele mandou uma coisa Que aqui no Brasil é muito cara E que lá é muito barata Que é óculos Ray-Ban Vamos ver essa paradinha aí Né? Unpacking de óculos Ô top moleque Ô louco Zica Yo Manega Yeah Ai que suor do caralho Vou tomar um banho que eu tô suando Pá cacete Pá cacete Master Blaster Bom Toma um banho aqui A gente já se vê Tá bom? Beijo Estou de boas Aqui Fazendo meus roteiros Tudo certo Tô feliz E recebo essa mensagem Produtora do programa Pânico Cris Só por desencargo Você pode gravar outro dia dessa semana? Eu pensei Ok Vamos lá Vamos gravar outro Olha Legal Clico na mensagem Deu algum pau no áudio Estão tentando ver se dá pra aproveitar Eu não sei se eu chamo essa doença de azar Ou se eu chamo essa doença de Christian Figueiredo Vocês sabem que as coisas dão um pouquinho errado pra mim Conto lá no canal principal todos os episódios que eu me ferro O do cocô foi o último, né? No banheiro Jogar pela janela Tudo mais Aí volto aqui Feliz Contente O que acontece? Dar pau no quê? No áudio Uma coisa que você pensa que nunca poderia dar pau Num programa de televisão Uma coisa que eles fazem sempre Mas quando o Christian grava Acontece Enfim, gente Vamos ver se a gente grava amanhã de novo isso aí Senão Maldito seja o áudio Maldito seja o áudio Estou num mundo de luzes Ó, galerita Vou gravar agora O cara tá bem, né? Vou gravar agora um piloto Não, é como assim piloto? O que é piloto? Piloto é um quadro teste Se vocês, no caso, não gostarem O piloto teste, no caso, não será continuado Se vocês aí de casa gostarem O quadro continua Eu vou gravar um teste de um quadro aqui pro canal Canal principal Eu acho que sexta ou domingo tá no ar Fiquem ligados Quarta tem vídeo novo Normal Mas sexta ou domingo Vai entrar esse quadro novo Se vocês gostarem, eu vou continuar ele Se vocês não gostarem Eu não vou continuar ele Tô com certo sono e com fome Acho que eu vou comer primeiro Adivinha o que eu vou comer Olha lá Carne de panela O que que eu comi ontem? Carne de panela O que que eu comi antes ontem? Carne de panela Isso aqui é o que? Arroz O que que eu comi ontem? Arroz Antes de ontem? Arroz Hoje eu vou comer arroz É assim, gente A Jandira faz um prato aqui Eu repito todo dia Então um grande beijo pra todo mundo Até amanhã Beijo, tchau Fui Nós Uhul Tchau, tchau, gente Beijo, tchau